Ali a água já vem da outra barragem lá na frente Os sapos estão cantarolando Vou mostrar agora ali na frente Como é que está Está tolando Olha aqui está Água aqui entrando Nessa Um raio Eu vou voltar Está chuviscando Olha os caras ali Os caras estão alegres A alegria do sertanejo E aí E aí E aí E aí